Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seu de Constituição Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre vantagem competitiva. Olha, a maneira mais simples de te explicar o que é vantagem competitiva é pensar que vantagem competitiva é tudo aquilo que coloca você à frente dos seus concorrentes, é tudo aquilo que coloca você em vantagem em relação aos seus concorrentes. Ou porque o seu produto ou serviço tem um atributo extraordinário, um atributo que eles não conseguem copiar, ou porque você consegue oferecer a mesma qualidade que o seu concorrente, o mesmo nível de qualidade por um preço bem mais competitivo, por um preço bem mais baixo, ou porque você tem uma situação de aquisição do produto, um fornecimento, um fornecedor, que te oferece uma condição absolutamente subsidiada ou uma condição absolutamente diferenciada e aí você vai para a mesma linha de preço do seu concorrente, sendo que tendo uma margem de contribuição, uma margem de lucratividade muito maior. Então, tudo isso aí, qualquer coisa que te coloca nessas condições aí de vantagem em relação aos seus concorrentes, é considerado uma vantagem competitiva. Grosso modo, é isso daí. Se você quiser aprofundar os seus conhecimentos em vantagem competitiva, eu vou te recomendar o livro do professor Michael Porter, Estratégia Competitiva, e lá ele vai falar de três estratégias que são consagradas, estratégias clássicas para se obter vantagem competitiva. Perdão, para se obter vantagem competitiva. A primeira delas é a estratégia de diferenciação. É exatamente você buscar dentro do seu mix de produto ou serviço uma condição que te coloque à frente dos seus concorrentes no quesito diferenciação. Você precisa encontrar um atributo no seu produto ou no seu serviço que te diferencie completamente dos seus concorrentes. Isso vai te permitir, inclusive, elevar um pouco a sua linha de preço. Você vai ficar acima da linha de preço média do mercado. Porque se o seu produto ou serviço tem um atributo único, difícil de copiar, que os seus concorrentes não conseguem te copiar, isso te permite elevar um pouco a tua linha de preço. Porque pensa comigo assim, se todos são semelhantes, se todos ali, os seus concorrentes, todos têm qualidade semelhante, nível de qualidade semelhante, atributos do produto ou serviço semelhantes e o mesmo preço, e você, o seu produto ou serviço, tem um diferencial completamente diferente daqueles outros concorrentes lá do segmento, você pode elevar um pouco a sua linha de preço, porque o cliente não vai se comandar de pagar. O cliente não quer pagar mais caro, não quer pagar um pouco mais por um produto semelhante. Mas um produto que tenha características únicas, ele paga mais sim. Então, essa é uma das estratégias colocadas lá pelo professor Michael Porter, como sendo uma boa estratégia para manter vantagem competitiva. Outra situação também é você competir por custos, e aí você vai ter que buscar uma situação de enxugamento da sua estrutura de apuração, ou então buscar fornecedores que ofereçam condições muito especiais, para que você possa, em razão de um custo absolutamente diferenciado, oferecer um preço mais competitivo que os seus concorrentes. Aí você vai ganhar na escala também de produção. Outra coisa, se você tem possibilidade de vender em escala de produção, também isso te permite reduzir um pouco o preço, você achata um pouco a sua margem de lucratividade, mas você ganha na escala e também coloca os seus concorrentes em situação de dificuldade, especialmente se esses concorrentes forem menores do que você. E a outra estratégia que ele coloca lá, como sendo bastante boa para obter vantagem competitiva, é você atender a um segmento específico, a um grupo específico, e aí você direciona todos os seus esforços para atender aquele segmento de uma maneira que nenhum outro generalista poderia fazer. Então, se você vai fazer, por exemplo, consultoria, e você escolhe um nicho muito específico, digamos, consultoria financeira para farmácias. Então, você se coloca como um consultor financeiro especialista em farmácias. Olha, dificilmente você, numa situação em que o cliente tenha lá o cartão de visitas de um consultor generalista, e o seu, que diz lá que você é um consultor financeiro especialista em farmácia, cara, ele vai optar pelo seu naturalmente, porque ele tem uma inclinação natural de optar por aquele que se coloca como especialista naquilo que ele está querendo. Então, esse também é uma estratégia de enfoque colocada lá pelo professor Michael Porter. E o livro do professor Michael Porter, eu vou deixar o link aqui também, se você quiser dar uma olhada lá para saber mais sobre o livro, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. E, claro, se você é consultor ou tem interesse em se tornar consultor, eu te sugiro o meu treinamento Seja Consultor Agora, aqui também na descrição desse vídeo vai ficar o link de acesso ao treinamento, e clicando lá você vai direto para conhecer o meu treinamento, e lá vai ficar sabendo tudo o que você precisa fazer através de um passo a passo bem simples, como você pode ingressar no mercado de consultoria, se posicionar e viver integralmente na consultoria empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!